Cenas de terror contra gremistas foram vistas no entorno da Arena Independência em Belo Horizonte e o orgulho do ataque foi exibido nas redes sociais. Nós vamos mostrar as imagens e também vamos repercutir os bastidores do Grêmio depois da derrota em BH. Afinal de contas, teve confissão de derrota e também ausência de direção. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. Até o final de semana na KTO, foi positivo ou negativo, cara? Se tratando de jogo do Grêmio, eu acho que eu já imagino, né? Eu já imagino. No jogo do Grêmio, eu deitei, mas eu me dei bem no jogo do Santos. Eu tinha avisado vocês que jogaria no Santos e o Santos goleou a equipe do Cuiabá. O Santos estava pagando uma odd quase 2, estava 1.9 quando eu joguei, então acabei me dando super bem. Vamos falar do bastidor desse jogo gremista? Eu vou começar pelo time, pelo que interessa dentro de campo ou os reflexos desse resultado, tá? O técnico Roger Machado, ele foi para a entrevista coletiva e chamou bastante a atenção o conteúdo da entrevista. Não pela leitura ou pelas palavras do Roger, não por isso, mas pela forma como o Roger expressou a sua ideia e pela justificativa para a derrota. Não é comum o que o Roger fez. O Roger confessou, entre aspas, que perdeu por conta do sistema tático do adversário. Ou seja, perdeu para o treinador do adversário. Nas palavras do Roger, o Cruzeiro foi mais intenso, pelo menos aparentemente, fazendo esta vírgula. Para o treinador do Grêmio não faltou vontade, não faltou empenho dos atletas, mas ao mesmo tempo ele confirma que parecia que havia mais intensidade do outro lado. E por isso ele quer rever o jogo e fazer as suas avaliações com base, inclusive, nos números, nas estatísticas. Para ver se, de fato, faltou intensidade na sua equipe. Mas não vontade. Intensidade, nas palavras do Roger, ele fez questão de frisar isso, porque teve, em dado momento, uma pergunta sobre envolvimento, vontade. Ele disse, olha, os caras queriam aqui. O que houve foi um outro motivo. Mas o Roger confessou, voltando ao que eu falava, que o que fez diferença na partida foi a parte tática. A parte técnica e tática. Ou seja, vitória da comissão técnica adversária em cima da comissão técnica do Grêmio. O sistema com três zagueiros, utilizado pelo Cruzeiro, prevaleceu. Foi superior à ideia gremista. O Grêmio trabalhou, durante os últimos dias, ciente de que o Cruzeiro jogaria com uma linha de cinco, ciente que o Cruzeiro teria três zagueiros, e tentando montar um jeito de vencer estes três zagueiros. Mas não conseguiu. O Roger até fez ali, né, uma brincadeira, dizendo, pô, no passado diziam que três zagueiros era sinônimo de time defensivo. Hoje, três zagueiros é um time que vai pra cima e que domina o jogo. Então, ele fez elogios à equipe do Cruzeiro, deu este mérito ao treinador adversário, mas, ao mesmo tempo, ele assina ali uma responsabilidade, porque, se faltou a parte tática da sua equipe, se ele foi derrotado taticamente, ele tem uma responsabilidade grande sobre isso, né? Confirmou que uma das principais alternativas ofensivas, que era uma transição mais rápida, uma virada de jogo, procurando o lado mais desprotegido do Cruzeiro, não funcionou, não deu certo, raramente acabou acontecendo. Então, o Roger, ele acaba também chamando esta responsabilidade e comprando um pouco da derrota, ou comprando boa parte, né, boa parcela aí da derrota do Grêmio colocando na sua conta. Mas, repito, parabenizou o Cruzeiro, disse que, tecnicamente, também os seus jogadores não deram uma boa resposta, e me chamou a atenção quando ele justificou a substituição do Lucas Silva. Disse ele que o Lucas Silva é um jogador de domínio no meio campo e que não estava conseguindo fazer esse domínio. Muito porque o estilo do Lucas é de um domínio mais lento, um cara que precisa parar a bola, dar dois, três toques para fazer o jogo seguir. Como o Cruzeiro estava marcando em cima, o Lucas Silva praticamente não existiu. E aí, ele colocou o Gabriel Silva, o Marcelo Salzano, hoje repórter da Rádio Guaíba, perguntou se, né, daqui a pouco o Gabriel Silva pode ter uma sequência. O Roger não descartou uma titularidade do Gabriel Silva diante do Ituano na próxima semana. Mas, assim, pela frase, pela forma como o Roger colocou, apenas como, né, uma maneira de motivar o Gabriel, não que ele esteja estudando isso. O Lucas Silva, ele segue garantido. Pelo menos, esse é o indicativo atual. Importante colocarmos que a direção do Grêmio não se manifestou. E isso chamou bastante a atenção. Tinha muita gente esperando a manifestação da direção do presidente Romildo, mas não houve fala, tá? Não houve fala. Talvez pelo tempo, né, pela logística, isso é argumentado ali no bastidor, mas o grande fato é que foi uma semana de polêmicas envolvendo o Romildo Bolsa Jr. por conta, vocês sabem, da política, da possibilidade dele sair, ir ao cargo de governador, né, ser candidato ao governo do Estado. Então, o silêncio da direção não foi legal, ainda mais depois de uma semana polêmica e de uma derrota para o Cruzeiro, naquele que é considerado, tem sido apelidado, taxado disso, do maior jogo da história da Série B do Brasileiro, já que envolveu as duas grandes equipes da Copa do Brasil, dois grandes campeões nacionais, convenhamos. Vamos falar de coisa ruim, então, agora, tá? Vamos falar das confusões. Primeiramente, o Cruzeiro se manifestou quanto aos cantos homofóbicos nas arquibancadas. Pediu para que o seu torcedor nunca mais faça isso, que não precisa, disse o Cruzeiro, dando aquela aliviada para o torcedor, né? O Cruzeiro tem medo de punição, é óbvio, mas não é que não precisa, é que é crime, esse é o ponto. E quem afirma aqui nos comentários, e eu leio, que é mimimi, você, meu parceiro, tá no século passado, cara, você tá errado, então não me vem com mimimi. Então, assim, a postura do Cruzeiro foi essa. Vai, né, vai ter desenrolado, nós vamos acompanhar. Mas teve confusão fora do estádio. Lá na Arena Independência, circulam nas redes sociais, imagens do ataque da torcida, de parte, né, da torcida do Cruzeiro, a um ônibus que carregava torcedores do Grêmio. Eu fui atrás dessa história, tá? E foi um grande susto. Eu não obtive confirmação de feridos na confusão. Mas conversei com uma testemunha do ataque, uma moradora da rua onde o ônibus estava estacionado, que viu tudo, fotografou, e me disse que foi uma situação muito tensa pela forma e pela violência que foi empregado ali naquele ataque ao ônibus de torcedores do Grêmio. Um perfil no Instagram praticamente assinou, né, o ataque de uma torcida organizada do Cruzeiro, da Raposa, a torcida Mafia Azul. Eles colocaram, inclusive, como motivo de orgulho, o roubo de uma bandeira, de um trapo da torcida gremista. A gente vai começar a conferir as imagens aí na tela a partir de agora. Dá pra perceber que eles ostentam. Isso é um comportamento muito comum entre torcidas organizadas, né, é considerado um troféu, mas envolve violência. E na mesma, né, postagem, ou no mesmo perfil, eles ostentam também o vídeo do ataque ao ônibus de torcedores do Grêmio. É uma torcida organizada que está, digamos assim, assinando esse ataque e se orgulhando do que fez com torcedores gremistas. Não tô dizendo que a torcida do Grêmio também não tenha esse tipo de arroaceiro. A gente sabe que isso independe da cor da camisa, independe da torcida, do clube, na verdade. Mas é um fato lamentável, extremamente lamentável. Há registros, inclusive, os torcedores do Cruzeiro, pelo menos, estão colocando, de um ataque de torcedores do Grêmio dentro do estádio, com um rojão, um fogo de artifício sendo lançado em direção à torcida mineira, o que também é extremamente lamentável. Mas, assim, a gente tá falando de ações de muita violência e que não condizem com aquilo que é a realidade do futebol ou que é o propósito do futebol, que é um desporto, uma união, né? Então a gente coloca aqui apenas pra mostrar que há um lado bem ruim, bem obscuro, ou pelo menos houve nesse jogo, que era um jogo de risco tenso, como nós já colocávamos aqui e acabou tendo essa confusão. Lamentavelmente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla! A gente se vê! Tchau, tchau! E aí